A gente terminou e ela tá castigando Todo mundo perdeu e se revolando Meu coração não tá aguentando Eu fico ligando e ela não me atende Tô aqui sozinho pensando na gente Saudade daquele love quente Minha galega Minha galega Minha galega A gente terminou e ela tá castigando Todo mundo perdeu e se revolando Meu coração não tá aguentando Eu fico ligando e ela não me atende Tô aqui sozinho pensando na gente Saudade daquele love quente Minha galega Minha galega Volta pro Kale que te deseja Minha galega Minha galega Minha galega Volta pro Kale que te deseja Vai Volta pro Kale que te deseja Vai Minha galega Minha galega Volta pro Kale que te deseja Volta pro Kale que te deseja Minha galeca, minha galeca Sinta no molinho de bezerra Império do Sol, a comunidade faz a diferença Bancadão, Império do Sol, de Terezina Império do Sol